Senhor Presidente, para finalizar, deixo aqui uma mensagem a esses formandos. Mensagem essa que, entendo eu, na síntese da minha fala hoje à noite, vai estar contemplada. Só digo isso. Meus caros, imagino que nesse dia as estrelas estão sorrindo, brilhando como espelhos nos olhos de cada um de vocês. É o dia da formatura. O sonho se tornou realidade. Digo a vocês, não sou advogado, mas tenho filhos que são. E é neles, assim como em vocês, que nós, pais, familiares e amigos, nos realizamos. Somos de um tempo em que cursar o primário já era uma vitória. Em que as oportunidades não apareciam em nossas janelas. Estavam sempre além do nosso horizonte. Em que o racismo, o preconceito e a discriminação não puderam ser combatidos com a arma da paz que vocês recebem hoje. Um diploma de nível superior. A partir de amanhã, minha querida moçada, vocês serão chamados de doutor. Essa conquista deve ser dedicada aos nossos antepassados. Afinal, a luta do povo negro e dos bancos pobres no Brasil não começou hoje. Começou quando o primeiro escravo aqui pisou. Sei que vocês estão orgulhosos dessa trajetória. Com a certeza do dever cumprido. Sei que o coração de vocês está batendo mais forte. Deixem ele bater forte, forte. Deixem ele rufar como os tambores da nossa gente. Cantem, dançem, sorriam, choruem, abracem a felicidade desse momento. Pois a conquista de vocês é merecida. Felizes os pais que podem presenciar esse momento e dividir com vocês tanta alegria. Hoje veio a recompensa para cada mãe que amamentou e embalou o seu filho quando criança. Sei que eles estiveram sempre ao lado de vocês. Não só os pais, esposos, esposas, maridos, filhos, namoradas, mães, pais, tios, avós e os amigos. Penso também naqueles que os pais já não estão mais aqui. Mas tenho certeza que lá do alto estão abençoando esse momento. A esses que ficaram muitas vezes acolhidos somente pela solidão do quarto de estudo. Eu posso dizer. Pagabéns. Vocês resistiram, resistiram, pelearam e venceram. Após 300 anos de escravidão e 124 anos da abolição, seguimos em pé, de cabeça erguida, como quilombolas e herdeiros de zumbi que somos. Que bom, que bom ver essa turma aqui agora, brilhando, brilhando, tão forte como o sol dos nossos dias. A vocês, jovens, brancos e negros, posso dizer, vocês são um exemplo da valorização das diferenças. Vocês são a prova de que a universidade pode ser um grande quilombo, com negros, brancos e índios de mãos dadas. Vocês são a prova viva de que a luta de zumbi valeu a pena. Lembrem-se sempre do sacrifício de seus pais para que vocês chegassem até aqui, concluindo esta bonita caminhada acadêmica. Com certeza, não foi fácil e não será fácil a vida profissional. Façam da sua profissão um lugar de fé, onde o ser humano esteja sempre em primeiro lugar. E se, ao final de toda essa caminhada, não tiverem conquistado tudo aquilo que gostariam, talvez já caminhando devagar e de cabelos brancos, lembrem-se desse dia tão bonito e lembrem-se desse verso que aqui eu deixo para vocês. Se no peito vocês não carregarem as medalhas, com orgulho mostrem as cicatrizes das batalhas, cicatrizes que marcam a vida dos heróis. Não são as medalhas. Vocês, vocês cumpriam o seu papel. Vocês são um exemplo. Vocês são nossos heróis. Vocês são o presente e representam o futuro da nossa gente. Hoje é 14 de setembro. Está chegando a primavera. Estação onde os campos ficam mais verdes. As águas mais transparentes. As florestas se renovam. Os jardins trazem a diversidade das flores, respeitando as diferenças. Os pássaros podem ver. Cantam mais. O perfume da natureza nos embriaga. Isto é a primavera. Esta é a estação dos namorados e dos amores. Que ela seja o farol da vida de vocês. Nessa caminhada, façam tudo. Façam tudo com muito amor. O amor, e somente o amor, é o segredo do sucesso. Vida longa ao Unir dos Palmares. Vida longa a todos os defensores dos direitos humanos e sociais. Vida longa aos formandos de direito da Universidade Zumbi dos Palmares. Vida longa aos formandos de direito da Universidade Zumbi dos Palmares. Vida longa aos formandos de direito da universidade. Vida longa aos formandos de direito da Universidade Zumbi dos Palmares. Obrigado.